Salve, salve baseada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim mostrar pra vocês a minha nova faca no CS A minha nova faca high tier, faz bastante tempo que eu não tenho uma skin, uma faca desse nível de high tier Eu não tava comprando skins, faz bastante tempo que eu não compro skins, eu sempre tava abrindo caixas e pegando as skins das caixas Vocês sabem que skin high tier é muito difícil vir nas caixas né Tipo, existe alguns casos isolados que as vezes você abre uma caixa no CSGO.net e solicita a faca E ela vem tipo com muito azul na Blue Jam, e ela vem com muito fade Mas assim, caso de vir tipo Gama Doppler Emerald, eu nunca fiquei sabendo no CSGO pelo menos, no CSGO.net Porque é muito difícil, quem que vai depositar uma Emerald por preço de Gama Doppler? Ninguém né E eu já dei spoiler pra vocês de qual é a minha nova faca que eu comprei Paguei 12.800, mas com as taxinhas ali, ficou próximo dos 13.000 reais, eu comprei por criptomoeda Vou mostrar pra vocês agora a minha nova Flip Emerald, irmão Tá aqui, tá na mão, mas novo, só pra vocês verem que acabou de chegar mesmo, ó Acabou de chegar ela Tá aqui a Flipzinha Emerald O float dessa faquinha minha, guys, tá 0.01 Mano, ela tá bem limpa, ela tá bem limpa E dentro do jogo, ela tá essa perfeição, irmão Dessas skins Tier 1, Ruby, Safira, Black Pearl e Emerald Eu sou mais chegado na Emerald Inclusive, deixem nos comentários qual faca você é mais chegado dessas Tier 1 Porque aí pode ser que eu vá atrás da faca que vocês mais comentarem Imagina, sei lá, uma Butterfly Emerald Meu Deus do céu, tá mais de 100 mil reais uma Butterfly Emerald Mas mano, essa faca aqui tá simplesmente maravilhosa E eu vou jogar uma partidinha de CSGO com vocês Utilizando essa minha nova faca Mas antes, 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 antes Eu tenho uma coisa pra fazer, irmão Vamos lá no CSGO.net Tentar ganhar uma Flip Gama Doppler Porque se ela vier, irmão Tô pensando em sortear pra galera aqui da minha Twitch É isso mesmo, eu faço lives todos os dias na Twitch É twitch.tv barra saldo Se eu ganhar, eu tô pensando em sortear pra galera da minha Twitch Daqui uma semaninha, criar um sorteiozinho pra galera participar Se você apoia essa ideia, já deixa o like nesse vídeo Comenta pra eu fazer isso Vem pra Twitch, assistir as lives Twitch.tv barra saldo Vem que vem que vem com o saulão, papito Estou aqui no CSGO.net com muito mais do que a gente precisa pra ganhar uma Flip Gama Doppler, né? Deixa eu ver se tem primeiro uma Flip Gama Doppler aqui Temos Flip Gama Doppler, inclusive podemos escolher o preço E mano, se você quiser entrar aqui no CSGO.net O link tá na descrição Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utilize o cupom promocional REI R-E-I Pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito, fechou? Se você depositar, por exemplo, 100 dólares Você, sem usar o cupom REI, você recebe 700 coins Usando o cupom REI, você recebe 1000 coins É tipo uma diferença grotesca De 700 pra 1000, pô É 300 coins, velho Então sempre que você for depositar, utilize o cupom REI Inclusive, hoje já é dia 7 de janeiro No dia 10 de janeiro, é o sorteio das 10 facas, velho Das 15 facas, melhor dizendo E esse sorteio aqui, velho, ó, ó 15 facas no valor de 23 mil reais É somente para as pessoas que utilizarem o cupom REI no CSGO.net Você utiliza o cupom O link desse formulário tá aí na descrição Entra no formulário, preenche ele E GG, pode ser que você ganhe uma dessas 15 facas Totalizando o preço de 23 mil reais Cinco delas são butterflies, tá? Quanto mais vezes você utilizar o cupom REI, maior é a sua chance de ganhar Vamos no aprimoramento, vamos tentar ganhar essa gama Doppler logo, velho Vou dar essa de 2.500 Só pra ver se não vem factor new logo de cara Vocês acham que eu já consigo fazer 400 virar 2.500? Logo de primeira? Pra gente já meter o pé e jogar o nosso CSzinho? Já foi o primeiro Gastamos 400 e não veio Mais 400 Chama, velho! No total, gastamos 800 coins e ganhamos uma faca de 2.500 É como se a gente depositasse 80 dólares e pegasse uma skin de 350 dólares É muito profite, mano Você é esse golpão do net, né papito? Vamos já solicitar essa gama Doppler logo agora de 350 dólares Agora é só a gente esperar a nossa queridinha... Opa, já chegou Tá aqui Veio... Ué? Mano, ela veio nova de fábrica StatTrek A mais barata Dá uma olhada nela dentro do jogo Caralho, tá bonita, hein? Float 0.02 Tem algo naquela mais cara Será que aquela mais cara vem com alguma coisa diferenciada? Mano, eu vou aceitar essa flip Ela tá bonita Já chegou no inventário Ó Vamos ver Pimba Uh, velho! Diferenciadíssima, irmão Louca, hein? E o... Nossa, o backside dela, mano É um verde Pera aí, vamos printar isso aqui, ó Pra dar pra ver melhor, velho É um verde escuro Misturado com verde um pouco mais claro Misturado com verde água E termina num mais escuro Essa faquinha tá maravilhinda Tenta pegar a mais cara pra ver como ela vem, Saulão Chate quer, né, velho? Chate quer Só pela ciência, né? Eu não ia fazer isso Mas como o chat quer, a gente gosta de provar as coisas pela ciência Vamos tentar ganhar ela aqui com 10%, entendeu? Pem, Deus A primeira já não fez Só aqui A segunda Não deu também Terceira Não deu também A gente deu sorte naquela, hein, velho Mano, eu vou fazer com 20% agora Esquece, esquece, esquece Ah, win Desce Porra, ripamos Nós tava benzaço no rolê Ganhamos Com porcentagem alta, a gente só se fudeu Quando vem um 7%, dá bom, velho Pela ciência, vamos solicitar pra ver como é que ela tá, velho Aí, mano, ela veio pouco usada Qual o sentido de eu ir na mais cara pra pegar uma pouco usada, irmão? Não, eu vou recusar, isso aqui não faz sentido Devolve ela pro site, depois a gente tenta alguma coisa com ela Despecionar É, a que a gente ganhou é muito mais bonita, velho Nem sempre a mais cara é melhor Já perceberam isso, né? Agora vamos jogar Agora eu quero saber do chat Uso a faca que a gente pegou no CSGonet de um lado e a Emerald do outro? Ou uso só a Emerald? Tem bastante gente falando as duas É, vamos usar as duas pela ciência, né? Mano, a gente podia, num próximo vídeo Ir atrás de uma luva verde pra combinar com a Emerald Vocês querem que a gente vá atrás de uma luva verde? Paulo, ganhei uma butterfly safira hoje Me mijei todo Depois tive que limpar a cama Sonhou, né? Bora, vamos ganhar essa pão Nunca quero Posso que eu não achar Dois pontos Ele foi Seu 4 pontos Seu 4 Seu 4 Já começamos mal É o primeiro Tem uma barana Dois varandas Três varandas Três varandas Três varandas O cara... Tá aí, que tosso O cara... É o... Ah não, mas o cara trolou, né? Ele ficou na B, velho Acho que vou ter que jogar outro jogo Esse aqui não vai pro vídeo, não É o... Flaio É o... Desvagado C4 fundo com a gente É o... Passa pulando, passa pulando Não Me derrubaram aqui Não C4 fundo Olha aí, cara Um, dentro um O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boi P Tá vendo que eu sou bom no espanhol Não pô Tem meio Mais um meio Mais um meio menos 78 Passa mais Ah Ai E aí E aí E aí Ué Desculpa É que não é rush agora aqui Vai Vai Vamos Vamo ruxar fundo aqui todo mundo Aí, a faquinha que a gente ganhou lá no S.B.O.N.E.T. hoje Essa daqui agora Fala na rua pra você ver Tem dois Tem dois, escuro baixo Tem dois F*** F*** Vamo ruxar Tudo bem É isso Tchou, nada Certo Atchou Ct Naiiii Echou mais Eu moro bem, eu moro bem, eu moro bem Ai, sim Caralho, o mano lá matou 33, irmão Perfil privado Peguei o meio Puxou, puxou, puxou Corredor, corredor, corredor amarelo Vamos avançar nesse fundo ai, velho Um CT lá Tem 3, o mano tá parado no mundo Mata! CT ultimo, CT, CT Tá ai, tá ai É scout, velho O que esse manito tá fazendo? Ele sabe, ele sabe Velho É isso! Bala na cara Não esconda É, aqui acabou, velho Na Nova Zelândia Na Nova Zelândia acabou Perdemos, tá? Perdemos esse jogo Perdemos, perdemos Mostrei a nova faquinha Mostrei a nova faquinha Mostrei a nova faquinha A outra nova faquinha também Tá? Ok, ok, ganhamos Agora eu só quero ver uma coisinha, irmão Ano, eu quero muito baixar essa partida Só pra ver as balas desse mano Que papo 10 40 kill Perfil privado Tem então 40 kill legal Mas pra que o perfil privado? Vamos ver os melhores momentos do menino Ele tá com o hack mal calibrado Cara, ele já cai olhando exatamente onde o cara tá, mas tá bom Ó, tá vendo? Ele já vai certinho Talvez disfarce bem, né? Que? Ah, não! Caralho Qual o sentido dessa mirada na parede? É bug da GoTV Deve ser sim bug da GoTV Deve ser, aham Ah, irmão O cara espera, mano Porra, que isso? Olha É, velho Pra mim tá mais do que provado Deixa aí nos comentários o que vocês acharam E aí? Começou a girar depois que acabou o jogo, ó? É impressão minha ou começou a girar depois que acabou o jogo? Vou colocar link no lugar nenhum Quem tiver o interesse em denunciar o perfil Esse daqui é o perfil E ainda é perfil de cheat O perfil real dele, velho Não é esses números aqui Isso aí são vários números aleatórios Dele real Link real do perfil dele É esse daqui, ó Esse daqui é o link real Ele meteu um 6454614561 Eu coloco aqui no meu perfil, ó ID, saldo O dele é ID e um monte de número O perfil real dele é esse daqui 76561198099019296 Eu vou deixar aqui a minha denúncia De trapaço Enviar conta para análise CS Go E é isso, mano Vamos Bom, guys Minha meta nesse vídeo foi concluída Eu joguei uma partidinha de CS Mostrei as faquinhas Ganhei skin no CS Clonet Então é isso Acho que o vídeo ficou legal Se você gostou, arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu vindo nessa Um beijão do saldo para todos vocês E fui Então chegamos Tchau, tchau.